Bem-vindo ao TV Copa, eu sou Bruno Mota e é na minha equipe com a abstinência de jogos já dois dias sem Thiago Venturi e Osmar Camp. Vamos começar aqui, a gente tem um monte de temas que a gente separou para debater com vocês, só claro nenhum sobre jogo, porque afinal de contas não está tendo jogo. A FIFA confirmou que o assessor de imprensa, o Rodrigo Paiva, da seleção brasileira, deu um soco no Pinija no intervalo do jogo e vai levar um jogo de suspensão. Também é grande coisa, né? Por que serve o assessor de imprensa? O assessor de imprensa ele faz o meio campo com os jogadores. Meio de campo? Então peraí, peraí, volta aí, tá precisando de meio campo, tá precisando de gente que jogue. Meio campo pode ficar, viu? O assessor falou que no meio da confusão acabou empurrando o adversário. Ele que empurrou o jogador chileno. Empurrou, e na verdade empurrou mesmo, né? Empurrou com um soco na cara do danado. Aí empurrar mesmo, foi com um empurrão desse que o Vitor Belpão não cateou o outro. Gente, eu fico meio inclinado às vezes aqui, igual o José Valpeixoto no Jornal do SBT. Você liga no Jornal do SBT, que ele vem ali e está sempre assim, ó. Vamos agora as notícias do SBT. Tem que colocar uma fitinha no meio, mas ele está caindo. Não, desculpa, eu nunca assisto o Jornal do SBT, eu só assisto o All. É, tá bom. O jogador Sócrates O nome dele parece a doleta grega, Papastatopoulos. Ele quase perdeu... E para a Grécia é tipo Silva, né? Todo mundo é bizarro lá. Ele quase perdeu o próprio casamento na Copa. A cerimônia está marcada para o próximo sábado. Gente, como é que o jogador marca o casamento dele? Para a Copa, ele devia saber que tem Copa. Ele é jogador, não é eu que não sei o que está acontecendo. Que bizarro, gente. A gente perguntou para o Sócrates se era uma estratégia e o Sócrates, como um bom filósofo, respondeu Eu só sei que nada sei. Foi isso que ele respondeu. Olha a cara do Sócrates. Cara, o jogador de futebol marcou um casamento na época da Copa. Eu não marco nada durante a Copa. Eu não marco nem em cortar cabelo. Impressionante. O Bruno marcou, até cortou. Cortei hoje. Muito bom, mano. Quem vê ficou a diferença. Pelo visto, o Sócrates não é um bom pensador. Não é, não é, né? Por que ele marcou esse casamento? O que é casamento? Para que casar? De onde viemos? Para onde vamos? Lá tem o UOL. Como está o Wi-Fi? Sócrates é o Sócrates. Olha o Sócrates aí. O Sócrates marcou o casamento na quarta de final. Eu imagino ele motivando o time, Bruno. Abraçado com a galera. Fala, galera, temos que vencer. Pelo amor de Deus, a minha felicidade depende disso. Eu preciso de uma boa desculpa para atrasar mais um ano. O mundo está em luto. Por que o mundo está em luto? Porque acabou o Orkut. Sério? É verdade. Você que estava em casa agora, deu um salto na sua cadeira. Ah, meu Deus, tinha o Orkut. Alguém não estava? É. E além disso, a Argentina se classificou, amigos. Bruno, a vida é injusta. Porque todas as matérias mostravam o Messi. Todas mostravam o Messi. Mas quem fez o gol foi o Di Maria. Então imagina, o Di Maria fez o gol e não ganhou nenhum crédito. O atacante pinija. Sim, porque eu entendo de futebol. Não, mas você pronunciou os nomes. Eu pesquiso. Pinija, ele é do Chile. E ele fez uma tatuagem nova nas costas. O que está tatuado? A bola na trave que quase eliminou o Brasil. Olha aí. Ele escreveu, um centímetro para a glória. Gente, mas eu penso... É empolgação demais para um lance que não deu certo, gente. O que acontece? Se der errado, ele tatuou. Como é que pode? Imagina se cada piada minha que desse errado, eu tatuasse. Meu corpo ia ser só a TV Copa. TV Copa, TV Copa. Mas eu acho muito bom que as mulheres começassem a adquirir esse tipo de hábito. Imagina, você está tirando a roupa da mulher e tem escrito um centímetro para a glória. Quer dizer... Tu já acha fácil, né? Mas esse cara é muito sortudo, porque para ele e para a glória só precisa de um centímetro. Para ele e para a glória só precisa de um centímetro. Mas é muito bom se o marido da Glória Pérez tivesse uma tatuagem escrita um centímetro para a glória e ficasse tipo um centímetro. Nossa, que rumo! A gente teve um invasor da Copa. Não foi do Movimento Sem Terra. Um italiano, ele é profissional em invadir campos. Ele apareceu no primeiro tempo da partida dos Estados Unidos e a Bélgica. Estava vestido de super-homem e saiu do lugar de deficiente físico. E aí, como ele saiu do lugar de deficiente físico, ele está andando, feliz da vida, ele vai ser processado por falsidade ideológica. Profissional invadir campo? É, profissional, escrito aqui, profissional invadir. O que ele ganha alguma coisa com isso? Assina a carteira? Aposenta como? Não estou entendendo, gente. Como é que é isso aí? Treina onde? Onde que treina o profissional? Futebol de sabão? Como é que ele fica profissional nisso daí? Eu não entendi a parte de fingir deficiência. Como é que é fim de deficiência? Ele invade tudo, chega na hora e fala assim... Para! Não faz isso. Para aí, para aí. Para aí. Mas é tipo o cara que para naquela vaga de deficiente com o carro e desce mancando. Faz alguma coisa? Mas quem faz isso, gente? É um amigo meu que não tem uma perna. Mas pode! Eu ficava vendo a foto agora. Põe a foto, põe a foto. O cara é fotogênico, né? Não, não, não. É engraçado porque imagina as crianças olhando e falando assim, uma puta. Gente, vocês não acreditam? Eu vi o super-homem. E as pessoas tiraram ele do estágio. Nossa, o pessoal pensando assim, o teletor funciona mesmo. O Kenan e Kel vieram e pegaram eles. Olha, o teletor não está bombando. Mais um aqui. As expressões de angústia dos torcedores, dos torcedores na arquibancada nós temos aqui. Momentos bonitos para você de casa. Olha que tristeza. Esse de nariz inchado aí, gente. Eu acho que ele está chorando. Porque a mulher vai chegar em casa, vai pegar uma pinça e vai tirar isso tudo. Vai ser muito doloroso. Isso aí é uma foto do metrô, né? Isso aí é o metrô do Brasil. Isso aí é a angústia do pessoal indo para o metrô. Na verdade, acho que essa foto é meio que tirada quando fez a escalação, quando lançaram o time do Brasil. Número 21, jogo! O cara fala, não. Não. Mais uma. Tem mais uma? Tem. Esse aí é o proctologista com essa luva verde. É o proctologista que acabou de fazer a operação no Shrek. Esse é o TV Copa. A gente se vê. É isso, gente. Tchau, valeu. Barril, baril. Barril, gente.